Dentro dessa linha de aprender e tudo mais, eu queria que a audiência conseguisse aprender com alguns erros que você já teve. Flávio Augusto erra? Não, o que você já fez de cagada? Tipo assim, cara, comprou uma empresa que não deveria, entrou no time errado, vendeu na hora errada. Teve alguma coisa que você fez assim, que você fala assim, putz, isso aqui foi um erro. Existe uma diferença entre erro e cagada. Toda cagada é um erro. Mas nem todo erro é uma cagada. Sim, entendeu? Por quê? Porque você vai errar todos os dias. Sim. Você vai errar todos os dias. O erro é parte do processo de tentativa e erro até você testar, validar, até chegar num formato. Não pode ser o erro que acaba com o jogo, né? Exatamente. Por exemplo, vocês devem ter cometido muitos erros nesses anos, buscando um formato de podcast, buscando uma melhor maneira para captar a imagem. Enfim, o formato, até uma hora que você pega aquele formato. Talvez você tenha levado três, quatro anos para chegar nesse formato. Mas se acabasse essa empresa agora, se você começasse outra, você levava três, quatro meses. Sim. Porque você já percorreu aquele tempo, você já tem dados, você já aprendeu como, na inteligência artificial, a gente vai aprendendo. Até mesmo, o que a gente fala que é o conselho. A gente tem sete anos de mercado e foi super assertivo montar o conselho. Foi assertivo. Então, você percebe que o erro é uma fonte de dados para que você aprenda. Sim. A cagada, que também é um erro, é mais do que um teste. Geralmente, é resultado de uma presunção. Geralmente, é resultado de uma arrogância. O egozinho está muito... O egozinho estava infladinho, entendeu? E você se achou cheio de si e vai lá, toma uma decisão que depois você vê que é uma grande cagada. Sim. As pessoas fazem cagada na vida. E, às vezes, basta uma única cagada para acabar com a tua vida. É impossível falar sobre esse assunto sem lembrar, com todo respeito à família deles, o caso recente do Robinho e do Daniel Alves. Cagada. Uma cagada do cara acaba com a vida dele. Sim. Há até quem defenda o Daniel, que é um cara que eu sempre admirei, que disse, não, ele não fez isso, foi injusto. Eu não posso julgar isso. Mas eu posso julgar uma coisa. Eu não estaria naquela boate. É, se expôs ao erro. Eu não estaria lá. Mas por que você não estaria lá? Porque eu sou casado. Então, eu não estaria na minha boate. Você é minha mulher. Simples assim. Assim como, por exemplo, eu não faço negócio com político. Não faço. O padre do balão. Cagada. Não é um erro. É cagada. Não é um erro de cálculo. É cagada. O Tiago fala do risco da ruína. Sim. O que você falou? Político, cara. É tipo assim... Faço negócio político. Não faço negócio com área pública. Não faço licitação. A chance de isso daqui cinco anos explodir em alguma coisa maior... Eu não estou dizendo que é errado fazer negócio com político, negócio com área pública. Não faço. Não faço porque o risco é muito alto. Sim. E eu não quero assumir esse risco. Eu não vou estar numa boate. Não vou estar. Entendeu? Eu sou casado há 32 anos. 32. Vou fazer esse ano. É muito importante para mim. Meu casamento. Eu não vou me expor. Não vou me expor. Não é? Por que eu não vou me expor? Porque eu não confio em mim suficientemente para não fazer uma cagada. Sabe aquele cara que bebe? Bebe, bebe direto e fala que não sei até onde eu vou. Não sei até onde eu vou, né, cara? Ninguém sabe até onde vai. Ninguém sabe até onde vai. Todo mundo faz uma cagada para acabar com a sua vida a qualquer momento. É, a ocasião faz o ladrão. Você tem que se proteger. Você tem que se proteger. Então, eu acho que eu fiz poucas cagadas na vida porque eu sempre tive medidas protetivas. São medidas protetivas em várias áreas da minha vida. Sim. Em negócios, em casamento, nessa questão da honestidade. Eu tive conversas em um evento com governadores, onde fui procurado por um dos governadores. Não vou citar o seu nome, mas é um cara que foi preso por muitos anos. Só que, no momento em que ele me procurou, ele era muito prestigiado e me deu o cartão e me chamou para botar curso de inglês nas escolas do Estado. E eu não... Já pensou? Se meu nome estivesse na agenda dele, já daria cagada. Não precisava ter feito nada. Só se meu nome estivesse na agenda dele, que foi apreendido pela Polícia Federal lá. Se meu nome estivesse ali... Aqui, Flavinho. Vamos lá ver. É, Flavinho. Vem cá. E estava no jornal e por aí vai. O Kaique tem um amigo no WhatsApp aqui. Que se a casa cair, eu vou deixar aqui claro já. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só estou convidando ele para um botiquete. Eu não tenho nada a ver com isso. Já vou limpar aqui. Troca figurinha. Marca almoço. Ah, vamos não sei aonde. Eu, Lucão... Vocês vão saber em breve quem é, gente. Não sei de nada. Não vou falar nada aqui. Mas o cara é um unicórnio. Mas, enfim, eu tenho esses procedimentos de segurança. Agora, ainda assim, com todos esses procedimentos de segurança, é uma cagada. Eu já falei, escrevi no meu livro, do 1999, quase quebrei. Eu abri o WhatsApp em 95, 99. A gente estava grande, eu estava bem, empresa bem. Mas aí eu fiquei flufluzinho ali, inflou o ego. E aí eu falei, quer saber, estou de saco cheio isso aqui. Um sintoma do ego inflado é quando você está de saco cheio de fazer aquilo que te tirou do zero e te trouxe até aqui. Sabe? Você era um zero ninguém, aí tu cresceu, chegou num certo ponto. Agora não, agora eu estou de saco cheio. Você ficou tão bom. Você se acha tão cara que aquilo aqui agora é uma coisa que você está de saco cheio. Começa mole, cara. Está com o ego inflado, está arrogante. E qual é o risco da arrogância? Quando você está arrogante, assim você toma a decisão errada. Porque você está cego pela arrogância, entendeu? Você acha que você é aquilo que você não é. Aí você toma a decisão errada. Em 99, eu me dei o direito de estar de saco cheio do meu modelo de vendas, cara. Puts! Pega o Facebook lá e bota fogo. Em 99, eu estava de saco cheio do método Flávio Augusto, entendeu? Lembrando aqui que a segunda aula, como a Wise Up matrícula mais de mil... Ele estava de saco cheio de matriculados, mil alunos por dia. Mil caras entrando aqui todos os dias. Mas eu estava de saco cheio a ponto de querer acabar com aquele time de vendas e fazer um outro modelo. Nossa, meu Deus do céu! E eu fiz, cara. Acabei, fiz. E eu estava tão convicto que daria certo o que eu fiz, que eu achei que ia aumentar a receita em 30%. Ela não só aumentou, como ela caiu 30%. E eu aumentei as despesas em 30%. Eu fiz vários investimentos, comprei imóvel para botar empresa, sei lá o quê. Bom, conclusão, eu tive um buraco de 60% de receita. E aquilo gerou um desencontro de fluxo de caixa. A gente era uma empresa lucrativa, mas o caixa estava negativo. Porque você vê que lucro... Muito imóvel, muito... É. Porque você tinha lucro contábil, mas você tinha caixa negativo. Tinha que fazer aporte de dinheiro. Eu fiz um mês, dois meses, três vezes. No quatro meses eu estava abrindo o bico já. Ali eu vi o fracasso ali querendo... Venha, meu filho! Venha! É, exatamente. E aí eu enxerguei aquilo há tempo, consegui consertar, chamei meu time, cansei sandálias da humildade, errei, devolvi imóveis, mandei gente embora. Foi uma coisa, você entendeu? Mas a gente reverteu aquele processo. Deu tempo de reverter. Às vezes não dá. É, a cagada às vezes não dá, né? É que lá, quanto maior você é, maior o tombo, né, cara? Às vezes não dá mais. Isso, uma cagada. Você é muito grande, você tropeça, não tem mais como botar. Ah, eu fiz um produto e deu errado, eu fiz uma estratégia e deu errado. Não, cara. Entrou aqui na minha mente. E é assim que acontece. Por isso que a integridade, a honestidade, os valores da pessoa, eu acho que ninguém vai crescer porque é honesto. Ninguém vai evoluir, vai prosperar muito porque é honesto. Honestidade é obrigação, não é mérito. Só que, quando a tua integridade está em alta e você está com o teu pé no chão, isso vai te impedir de fazer cagada. É base sólida, né? É base para não fazer cagada. Você entendeu? Então, esse é o ponto. Até mesmo nesse mundo hoje da internet, que tudo volta, gente. Tudo volta. Então, criar uma base sólida, honesta, principalmente na internet. Amigão, se estar na internet é para sempre. Daqui 20 anos, se você está mentindo hoje e daqui 10 anos você fica grande, daqui 2 anos você fica grande, tudo que você falou de mentira daqui 2 anos atrás, não cresça na mentira. Você imagina a quantidade de coisa que eu já falei sobre a minha história, se fosse mentira, como é que eu não já tinha aparecido, não tinha surgido, não é? As amantes, se eu tivesse tido amantes, você não apareceria várias. Imagina se eu tivesse dito que... Outro dia me ligou a minha gerente do banco que me deu os 20 mil reais do cheque especial que eu abri a empresa. Caramba! Ela me chamou, eu estou louco para encontrar, tomar um café com ela. É a Alda, se estiver assistindo Alda, um beijão para você. E eu quero marcar, bater um papo com ela. E, pô, eu quero... Acho que eu vou convidar ela para um podcast. Eu não posso deixar de te estender o convite para que você participe de nossa aula magna de nosso MBA em Marketing, Vendas e Geração de Valor. Para você participar, é gratuito. E tem mais, quem participar vai ganhar um certificado.